Transcrição e Legendas Pedro R. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, porque o samba mandou me chamar, o samba mandou me chamar, o samba o que é que tem, mandou me chamar. Eu digo adeus, a bugui, o gué, o gué, o gué, o gué, o swing também, chega de rock, fox, trote, hipnotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim, eu quero um samba feito só pra mim. Eu digo adeus, a bugui, o gué, o gué, o gué, o gué, o gué, o gué, o swing também, chega de rock, fox, trote, hipnotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim, eu quero um samba feito só pra mim. Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, porque o samba mandou me chamar. O samba, o samba, o samba, o samba, o samba, o samba, mandou me chamar. O samba, mandou me chamar. O samba, o que é que tem, mandou me chamar. Eu digo adeus, a bugui, o gué, 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 o swing também, chega de rock, fox, trote, hipnotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, eu vou voltar pra cuica, eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim. Eu quero um samba feito só pra mim. Eu digo adeus, a bugui, o gué, 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 o swing também, chega de rock, fox, trote, hipnotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim. Eu quero um samba feito só pra mim. Adeus, américa, adeus, américa, adeus, américa, adeus, américa, adeus. Chega de rock, chega de rock, chega de rock, fox, trote, hipnotes, que isso não me convém. Eu quero um samba feito só pra mim. Tchau, 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 tchau Mas...